Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Se esse conteúdo vai te ajudar, já se inscreve, deixa o teu like, ativa o sino das notificações e deixa o seu comentário falando a tua opinião sobre esse vídeo. Redmi Note 12 4G Xiaomi HyperOS e aconteceu um probleminha aí com o aplicativo de temas, onde não era possível aí estar colocando temas na central de controle e na central de notificações. Mas nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como sanar esse probleminha aí que está chateando o pessoal que gosta de personalizar a central de controle e também de notificações. É muito simples, rápido e fácil. Vocês vão aí no primeiro link da descrição e vão baixar aí o APK do aplicativo de temas. Feito isso, vocês vão no seu aplicativo de temas, pressiona nele até aparecer essas duas opções. Clica aqui no primeiro ícone e vocês desinstalam as atualizações. Eu não vou fazer isso porque eu já fiz e é só instalar o aplicativo que vocês acabaram de baixar. Feito isso, vocês vão baixar esses dois temas aqui, o Lion e o YBG. E vocês vêm aqui em personalizar tema e barra de status e aplicam aí o tema que vocês querem. Eu particularmente achei esse tema Lion muito bonito pessoal, muito premium. Olha para aí, lindeza total. Um preto fosco daqueles ali de botar inveja aí no Samsung do seu amigo no iPhone. Brincadeiras à parte, lindo demais esse tema. Também temos o YBG que também é muito lindo, mas eu assim, gosto meu, tá? Achei muito espalhafatoso, mas para quem gosta é muito lindo também, tá? Então esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o comentário falando da tua opinião. Falou, até a próxima.